Boa tarde, bem-vindos ao workshop Vasculhando Shakespeare, especialmente a nossa audiência futura no YouTube e a atual online. A nossa primeira palestra será feita pelo José Francisco Botelho, a qual eu já agradeço antecipado ter aceito o convite. O José é escritor, tradutor e jornalista, traduziu, entre outras coisas, a peça Júlio César, que, aliás, é da qual ele vai nos falar hoje, que vai sair em janeiro. Traduziu também Romeu e Julieta, do Shakespeare, e Contos da Cantuária, ambos com premiação recente do Jabuti, que, para quem não sabe, é um dos prêmios literários de maior importância, que premia a excelência literária no Brasil. E também, para quem tem interesse de ler as coisas próprias do José, A Árvore que Falava Aramaico, que é uma coletana de contos publicada em 2011. José, muito grato pela tua participação aqui. Esse workshop Basculhando Shakespeare tem o interesse de discutir, aproximar temas que sejam de interesse da filosofia nos textos do Shakespeare, e certamente a tua contribuição aqui é muito valiosa para nós. Muito obrigado, tem em torno de uma hora para fazer a tua apresentação, e logo depois a gente discute alguma coisa do que vier na nossa telha. Obrigado, José, a palavra é tua. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu vou falar um pouco primeiro de mim, só para explicar como é que a gente chegou até aqui. Eu estou envolvido com uma nova sequência de traduções da obra de Shakespeare, sendo publicada pela Companhia das Letras. Ano passado foi publicado Romeu e Julieta, eu acabo de terminar a tradução do Júlio César, que é a peça que nós vamos discutir hoje. E, em seguida, eu vou traduzir as outras peças romanas, como se chama. Além do Júlio César, Coriolano, Antônio Cleópatra e Tito Andrônico. Todas vão ser publicadas pela Companhia das Letras. Eu tenho uma teoria que eu espero que eu consiga demonstrá-la ao longo da minha fala, de que o Júlio César é uma peça cética. Por que eu digo que ela é uma peça cética? Porque ela leva o seu público, seja a sua audiência ou seja o leitor, que esteja lendo a peça no recesso do seu lar, a uma espécie de suspensão do juízo, no sentido de que chega-se ao fim da peça sem saber direito como nós estamos nos sentindo a respeito dos seus protagonistas. Quem tinha razão? É uma questão quase impossível de se responder dentro da peça do Shakespeare. E isso se manifesta de forma muito visível na forma como a peça foi encenada e interpretada ao longo dos séculos. Mas antes de falar disso, é melhor a gente entrar na peça, destrinchar um pouco, e depois nós voltamos para essas interpretações que a peça recebeu ao longo dos anos. Eu gostaria de começar de forma um pouco oblíqua, falando sobre a divina comédia de Dante. Mais especificamente, o 34º canto do Inferno, que é aquele momento em que Dante e Virgílio estão percorrendo todos os círculos do Inferno, chegam ao nono círculo, que é também o último círculo, que é a região reservada a quem cometeu o pecado da traição. Quem conhecer mesmo que abençoe superficialmente a divina comédia vai lembrar que a maior característica dos demais círculos do Inferno é o fogo, o calor. Mas esse que seria o porão do Inferno é caracterizado pelo frio. Frio como a ingratidão humana, porque é o lugar reservado aos traidores. No centro do nono círculo do Inferno, que é um lugar totalmente congelado, a descrição parece um pouco uma espécie de tundra siberiana. Dante nos apresenta uma imagem dantesca, que é o corpo gigantesco de Satanás enterrado até o peito, com a cabeça e o peito de fora. No poema do Milton, O Paraíso Perdido, o Satanás é um personagem charmoso, bonitão, elegante. No poema do Dante, é uma criatura monstruosa, com uma cabeça compósita, quer dizer, é uma cabeça que, na verdade, é formada por três cabeças com três bocas. Em cada uma dessas bocas, Satanás mastiga um pecador, um grande pecador. Em uma das bocas, ele mastiga Judas Iscariotes, em outra, ele mastiga Caio Cássio, e em outra, ele mastiga Bruto. Bom, o primeiro, como nós sabemos, Judas foi quem deu o beijo fatal em Jesus Cristo. Os outros dois são os líderes da conspiração que matou Judas Iscariote. Então, eles estão ali sendo punidos como os maiores criminosos da história humana. Contudo, e aqui é uma coisa muito, é um trecho muito interessante, eu gosto muito de ver como as obras literárias em diferentes momentos da história, às vezes separadas por séculos, dão uma espécie de piscadela uma para a outra. Aqui parece que o Dante dá uma espécie de piscadela a priori para o Shakespeare. Vocês vão ver isso, faz sentido depois, com a leitura da peça do Shakespeare. Dante diz o seguinte, ele descreve Bruto como um dos maiores criminosos do mundo, contudo, ele diz o seguinte, enquanto ele está sendo mastigado pela boca do demônio, ele suporta o seu suplício sem soltar nenhum gemido. O que é a maneira, de uma certa maneira lacônica e oblíqua, é uma demonstração de admiração pelo caráter histórico do personagem. Nós notamos, analisando essa passagem da Divina Comédia, que o personagem de Bruto tem uma espécie de, uma estranha fortuna póstuma, uma espécie de pecador honesto, que por excesso de virtude foi lançado no lugar mais profundo do inferno. E pela mesma virtude não se rebaixa a protestar. Pensando racionalmente, ninguém dirá que ele não merece um lugar no panteão dos traidores, afinal de contas, ele esfaqueou o seu melhor amigo. E, no entanto, eu coloco aqui algumas reticências. E essas reticências, concentradas em uma linha de Dante, ressurgirão com sucinta grandeza na peça que William Shakespeare escreverá alguns séculos depois, A Tragédia de Júlio César, que eu considero uma obra de precisão atemporal sobre as ilusões da política, a força e a insuficiência das palavras, e a cegueira humana no nevoeiro da história. Bom, vou falar um pouco sobre a história da peça, porque nem todo mundo leu essa peça, ela foi, isso é interessante, em vida de Shakespeare, foi a peça de maior sucesso. Hoje em dia, as mais conhecidas são as grandes tragédias e o Romeo e Julieta. Ela foi escrita provavelmente entre março e maio de 1599, e esteve entre as atrações iniciais, isso é muito importante, do recém-construído Teatro Globe. É possível que tenha sido, de fato, a primeira de todas as peças encenadas na nova casa. O teatro tinha recém sido construído. O viajante suíço Thomas Platter, da Basileia, que visitou a Inglaterra entre 18 de setembro e 20 de outubro de 1599, anotou em seu diário um possível relato, possível sobre a primeira montagem de Júlio César. É a partir desse relato que nós supomos que Júlio César tenha sido a primeira peça interpretada no Globo. Ele diz o seguinte, no dia 21 de setembro, após o jantar, por volta das duas, atravessei o rio, quer dizer, ele estava ao norte do Tamiza, e atravessou o rio. Com o meu grupo. E no prédio, com o telhado de palha, o Globo tinha um telhado de palha, assistimos à tragédia do primeiro imperador, o Júlio César, encenada de modo muito agradável, com cerca de 15 personagens. Ele não dá o nome do teatro, no entanto, ele diz que a peça era sobre o Júlio César e que o teatro ficava do outro lado do Tamiza. Como se sabe que, mais ou menos naquela época, o Júlio César estaria sendo encenado, é muito improvável que houvesse duas peças sobre o mesmo assunto em teatros próximos. Então, provavelmente, ele está falando da peça do Júlio César. Caso seja isso, então, analisando a data, teria sido a primeira peça, a peça que estreou o Globo. Existem outros relatos da época a respeito da encenação. Eu gostaria de ler um deles, que foi escrito pelo poeta John Weaver. Alguns anos depois, em 1601, ele escreveu um poema sobre a peça Júlio César de Shakespeare. O motivo pelo qual eu vou ler esse poema agora é porque ele nos ajuda a entender o meu argumento. Ele pinta a violenta oscilação nas simpatias da plateia, perante as reviravoltas exemplares da peça romana. Vou ler a tradução do inglês. Ele está descrevendo as reações da multidão que está assistindo a peça. A multidão de múltiplas cabeças foi atraída pelo discurso de Bruto, dizendo que César era ambicioso. Quando o eloquente Marco Antônio mostrou suas virtudes de César, quem, além de Bruto, pareceria perverso? Então, ele descreve aqui como a plateia, no momento da exibição original da peça, oscilava, ora simpatizava com um lado, ora simpatizava com o outro, depois voltava a simpatizar com o primeiro lado, e esse é o X da questão nessa peça do Shakespeare. Esse é o objetivo da peça, é deixar a plateia sem saber exatamente que partido tomar naquela situação de caos político e de disputa entre vários grupos. O triunfo de Júlio César, descrito nesse poema, marcou um ano crucial e peculiar na vida profissional e artística de Shakespeare. Com a construção do Globo, Shakespeare, que já era membro sênior de uma outra companhia teatral, tornou-se sócio proprietário de sua própria casa teatral. E ainda em 1599, além de ter escrito muito rapidamente Júlio César, ele deve ter escrito em um ou dois meses, ele já havia completado Henrique V, vinha de uma série de peças históricas sobre os reis da Inglaterra. Ele completou Henrique V, escreveu Júlio César, escreveu Como Gostais, uma das suas comédias mais famosas, e ainda teve tempo de fazer O Rascunho de Hamlet, que ficaria pronto no ano seguinte. Então, foi um ano absolutamente extraordinário para a literatura. Não só na vida do Shakespeare, como na vida da humanidade. Ele escreveu, fez tudo isso em um ano. Não por acaso existe um livro excepcional, que eu recomendo a todos os interessados em Shakespeare, chamado 1599, sobre o ano da vida de Shakespeare, em que ele faz todas as ligações possíveis entre o que Shakespeare produziu e o que estava acontecendo naquela época. Essencial para entender o papel de Shakespeare na época em que ele viveu. Em meio a toda essa efervescência, a tragédia de César e Bruto representa um ponto de mutação na empreitada artística de Shakespeare. situando-se, como eu disse, entre essa sequência de peças históricas sobre os reis da Inglaterra, que acabava de se completar com o Henrique V, e o ciclo das grandes tragédias, que começa nesse ano com Hamlet. Então, vocês veem que o Júlio César se encontra entre um ciclo muito importante de peças que foi sobre a história da Inglaterra e as grandes tragédias que começam com Hamlet. Então, ele está mais ou menos em uma espécie de peça fronteiriça. Então, ele tem um pouco daquele distanciamento da historiografia e um pouco do envolvimento pessoal que caracteriza a tragédia. O Bruto, alguns críticos o consideram o primeiro herói shakesperiano que incorre naqueles longos discursos de auto-reflexão, refletidos sobre seus próprios atos. Não por acaso, logo depois vem Hamlet. A história, a narrativa, revisitada por essa peça, é conhecida de todos nós. E já o era quando Shakespeare compôs a obra. Isso é muito importante. Para os elisabetanos, o assassinato de César era um dos acontecimentos centrais na história humana. Os relatos dos historiadores clássicos eram estudados nas escolas de gramática. Todos os jovens com algum estudo conheciam essa história. Diversos poetas e dramaturgos ingleses já haviam tratado do assunto. Quando Shakespeare escreve essa história, muitos já haviam tratado dela antes, em diferentes obras. A figura de César era tão onipresente que, alguns anos antes, em 1587, ao aparecer em um poema de John Higgins, num livro chamado Mirror of Magistrates, o espectro de Júlio César quase protesta contra o seu próprio excesso de fama. Quando ele aparece, quando ele entra na estrofe, ele diz o seguinte, preciso acaso recitar aqui a minha linhagem, a minha origem, as minhas ínclitas proezas, por Deus, seria um exagero. Isso anos antes da peça ser encenada. Quer dizer, o personagem de César, as suas façanhas, as suas ínclitas proezas e toda a sua história eram conhecidíssimos já do público elisabetano. A principal fonte de Shakespeare, isso é muito importante também, para escrever a peça, porque nós sabemos que Shakespeare dificilmente escreveu alguma história de sua própria autoria. Ele pegava histórias que já tinham sido contadas e as recontava. Nesse caso, ele tirou, ele usou como fonte direta uma tradução chamada Lives of the Noble Grecians and Romans, eu estou falando com a pronúncia da época, de 1579. era uma tradução das vidas de Plutarco, por Sir Thomas North, que, por sua vez, se apoiou em uma tradução francesa. Então, era uma tradução de uma tradução. E é a partir daí que Shakespeare extrai a sua história. Bom, Shakespeare utilizou, especificamente, as vidas de César, claro, e Bruto, que são os dois personagens principais, e, em medida menor, a de Antônio e, talvez, a de Cícero, que são personagens que também aparecem na peça. A obra abarca os eventos históricos ocorridos entre o triunfo de Munda, em outubro de 45 a.C., e o suicídio de Bruto, em outubro de 42. Então, nós temos aí três anos de história. Mas, dessa correnteza cronológica, Shakespeare extrai uma sucinta e veemente encadeação dramática. Ele nos dá a ideia de que toda essa história aconteceu em um tempo muito menor, que era uma coisa que Shakespeare fazia, fez outras vezes, por exemplo. Apenas um exemplo. Romeu e Julieta, a peça que eu traduzi ano passado. Ele se baseia em uma história italiana, originalmente, que se desenrolava ao longo de nove meses. A história original de Romeu e Julieta. Na peça de Shakespeare, dura três ou quatro dias. Então, ele comprimiu a ação de nove meses para três ou quatro dias para intensificar o drama. No caso do Júlio César, ele seleciona eventos exemplares, omite ou mescla outros, ordena a narrativa em um espaço de tempo sensivelmente menor, exacerba algumas minúcias, acrescenta traços precisos e magistrais, quer dizer, o fato de ele estar contando uma história que já foi contada não significa que ele não tenha inventado nada, ele inventou muita coisa. Ele contou de um jeito totalmente diferente, mudou a personalidade dos... traços da personalidade dos personagens, etc. Na peça, por exemplo, um exemplo de como ele joga com a extensão do tempo e com a ordem dos fatos. O triunfo de Munda acontece logo antes do assassinato de Júlio César, enquanto o suicídio de Bruto parece acontecer pouco tempo depois. Assim, o drama desenrola-se num fluxo ininterrupto de conflitos políticos e pessoais, intrigas, vinganças, enganos, entrechoques de lâminas e de palavras. Bom, não estou dizendo que o autor resume os acontecimentos, seria impreciso. O que ele faz não é reduzir, mas é concentrar a ação. Destilando na concatenação dos fatos uma essência, ao mesmo tempo, nítida e enigmática, que estava espalhada em um espaço muito maior de tempo. Então, ele concentra. A forma geral da narrativa, contudo, apesar de todas essas interferências do Shakespeare, respeita o relato conhecido pelos elizabetanos e que nós podemos delinear em alguns lances essenciais. Bom, aqui eu vou dar um pequeno roteirinho da peça. Lembrando, contudo, que algumas coisas acontecem na peça de uma maneira e na realidade aconteceram de maneira diferente. Ano, 44 a.C., Júlio César era o homem mais poderoso de Roma, já agia como um rei, só que faltava-lhe a coroa. Antes que esse derradeiro adorno seja posto em sua cabeça, um grupo de aristocratas da velha guarda resolve derrubá-lo. Isso é muito importante, lembrar que a conspiração foi uma conspiração aristocrática. Júlio César tinha o apoio do povo. Os aristocratas eram os que defendiam, no caso, a ideia republicana de não haver um rei em Roma, de continuar sendo uma república. Bem, nos idos de março, uma data famosa, próxima do meu aniversário, inclusive, os conjurados o cercam na peça de Shakespeare no prédio do Senado. Na realidade, foi no Teatro de Pompeu. Desferem 33 punhaladas na peça de Shakespeare, porque, de acordo com o Plutarco, foram 23. Por algum motivo, Shakespeare acrescentou 10 punhaladas, ele achou que 23 punhaladas era pouco, é coisa de quem nunca foi apunhalado. A facada final vem da mão de Bruto, que era o amigo dileto de César, e, talvez, de acordo com rumores, aparentemente falsos, seu filho bastardo. Bom, voltaremos a isso depois. Os outros conspiradores eram movidos por inveja pessoal em relação a César, mas Bruto matou o amigo por dever físico, desculpa, por dever cívico. E aí é que está o caráter trágico da peça. Bruto acreditava que era obrigado a matar o seu amigo por dever. Matou a contragosto e após dolorosa hesitação. Nessa dolorosa hesitação é que se encontra a autorreflexão de Bruto, que, de certa forma, aproxima um pouco de Hamlet, dos heróis trágicos posteriores. Depois disso vem a guerra civil, após a morte do César. Marco Antônio e Otávio, de um lado, leais a César, perseguem os conjurados até os confins das províncias romanas. Derrotado na Batalha de Filipos e perseguido pelo fantasma do amigo morto, que vem assombrá-lo durante as noites de insônia, à luz das velas. Isso aparece na peça e aparece no relato de Plutarco. Bruto percebe que a sua causa estava perdida desde o início e, como bom romano, joga-se em cima da própria espada. Um outro traço trágico da peça e que fica implícito, isso não fica muito claro, você tem que conhecer um pouco da história romana para entender, é que, no fim, Bruto percebe que ele não salvou a república, ele precipitou o fim, o seu fim. O ato de matar o Júlio César, em vez de retornar para os dias de glória da república, fez com que ela acabasse mais rápido. Isso também é outro fator que transforma a peça em uma tragédia e não apenas em uma peça histórica. Tudo isso que eu falei agora, até os meninos em idade escolar, nos tempos ilusabetanos, já sabiam. Então, nós nos perguntamos o seguinte, por que a peça fez tanto sucesso? Por que foi esse triunfo que transformou o teatro globo no teatro globo? Bem, acontece o seguinte, nas mãos de Shakespeare, a antevisão dos acontecimentos se transforma em um recurso para acentuar o drama, em vez de desgastá-lo. Essa tática, ela haveria de integrar, séculos depois, a palheta dos filmes de suspense. Pensem nos filmes do Hitchcock em diante. Nós sabemos o que está para acontecer, mas os personagens não sabem. E aí é que se gera, aí é que se constrói suspense. A tensão entre a iminência dos fatos que nós já conhecemos e as ações dos personagens que os ignoram resulta em um aguçado efeito estético, cuja urgência jamais se esgota. Um exercício para entender como o Júlio César Poeta tinha tido tão sucesso, se os elizabetanos já sabiam que ele ia morrer, que o Brutus ia se matar, assistam a psicose, por exemplo, do Hitchcock. Todo mundo sabe o que vai acontecer na cena do banho. Porém, o efeito de suspense se mantém até a hora que ela cai morta ali, debaixo do chuveiro. Nós sabemos o que vai acontecer, o personagem não sabe. Teme os idos de março, é uma das frases famosas da peça, pronunciada pelo Vidente, que é o personagem que vê... Isso é muito importante. Ele vê pedaços do futuro, ele não vê todo o futuro. A peça deixa perfeitamente claro que esse Vidente não é um profeta no sentido de que ele vê tudo o que vai acontecer. Ele sabe que algo vai acontecer nos idos de março envolvendo César e ele lhe diz, teme os idos de março. Porém, nem mesmo o Vidente consegue prever tudo, e isso é uma coisa muito importante para o sentido geral da peça. Todas as plateias do mundo sabem que o Vidente está certo, que, de fato, César deve temer os idos de março. Para César, contudo, e para os seus seguidores, essa pode ser apenas a voz de um louco. O próprio César diz, é um louco, mandem-no embora. As hesitações, renitências, premonições, devaneios e arroubos de romanos e romanas têm personagens femininos muito importantes nessa peça. Para quem o futuro é uma treva mutável, contrastam com essa engrenagem implacável do destino. Enquanto isso, meteoros e relâmpagos rasgam o céu num dilúvio de agouros. Existe uma das minhas cenas favoritas, é a noite anterior ao assassinato de César, quando vários presságios sacodem Roma, muitos deles inventados por Shakespeare. Outros não, outros estão, de fato, no total. Chuvas de meteoros, fantasmas correndo pela rua, uma leoa da luz na frente do Capitólio, guerreiros de fogo se digladiam no céu. Para nós, esses agouros são nítidos, nós sabemos o que eles estão prestagiando, mas para os personagens da peça são indecifráveis, quer dizer, mesmo vendo todos os avisos do destino, César vai até na peça o Senado, na realidade, o teatro de Pompeu e a esfaqueada. Desenhadas nesse fundo claro e escuro, a grandeza e a pequenez humanas se sobressaem com trágica e elegante nitidez. Outro fator que confere a peça um caráter permanentemente atual e que, na minha opinião, também teve muito a ver com o grande triunfo na sua época, é a sua irresistível ambiguidade política. Ao longo da obra, as simpatias do público são constantemente lançadas entre uma e outra facção, sem jamais assentar em nenhuma delas. A peça, muito importante, não adota nenhuma posição política simples, mas apresenta o entrechoque de múltiplas perspectivas com certa dramaticidade equânime e uma espécie de, abro aspas, imparcialidade filosófica. Essa é uma expressão que foi usada pelo Coleridge, a respeito de outra peça do Shakespeare Coriolano, mais uma peça romana, a próxima, que vai ser traduzida. César, ora, aparece dotado de um carisma sobre-humano, ora, surge como um velho mandão, arrogante, beirando a fanfarronice. Essa construção de ambiguidades que sugerem uma suspensão do juízo, como nós vimos falando, surge em momentos que, para os leitores modernos, às vezes, podem não estar tão evidentes quanto estavam para os leitores elizabetanos. Eu vou dar um exemplo aqui. É algo que o César diz a respeito do personagem de Cássio. Cássio é o líder dos conspiradores, mas César não sabe ainda. Isso é no início da peça. Cássio está passando por ali, César o vê e faz um comentário para Antônio. Eu vou ler da minha tradução. É a primeira vez que eu leio a tradução em público. Não foi lançada ainda, vai sair em janeiro. Ao ver o Cássio passar, o César diz o seguinte. Eu quero me cercar somente de homens gordos. que dormem toda noite e têm cabelo untuoso. Mas esse Cássio tem um ar faminto e esquálido. Pensa demais. Homens assim são perigosos. Aí o Antônio responde, não há perigo, César. Não o temas. Ele é um romano nobre e bem disposto. Então o César torna. Melhor se fosse gordo. Não o temo. Mas se o meu nome conhecesse o medo, evitaria mais que a qualquer homem este minguado Cássio. Ele lê muito. É grande observador e enxerga o espírito por trás da ação. Não gosta de teatro, ao contrário de ti, Antônio. Não ouve música. Raramente sorri. Quando faz, parece estar zombando de si mesmo por ter descido ao nível de um sorriso. Homens assim jamais ficam em paz, enquanto houver alguém maior que eles. E por isso são muito perigosos. Só te explico o que pode ser temido, mas nada temo. Sempre serei César. Agora venho aqui ao pé do ouvido, à direita, sou surdo do outro lado e me diz o que pensas desse homem. Várias coisas estão acontecendo aqui nessa passagem. Vamos ver apenas algumas delas. Segundo Plutarco, de fato, César tinha essa característica curiosa de desconfiar de homens magros e pálidos, que era o caso de Cássio e Bruto, que eles são descritos como magos e pálidos. Mas o elemento para o qual eu quero chamar a atenção aqui é a referência ao filistinismo teatral de Cássio. Vocês devem ter notado que César chama atenção para o fato de que Cássio não gosta de teatro e não ouve música, ao contrário de Marco Antônio, que, de novo, de acordo com Plutarco, gostava de teatro, gostava de música e era um boêmio. um festeiro. Bem, a reação superficial da plateia aqui, ou do leitor, talvez seja de antipatia para o Cássio, devido ao seu desinteresse por teatro e música. Ninguém gosta de um filisteu. Existem, contudo, complexidades mais profundas nesse trecho que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Há algo de sinistro no próprio César, por sugerir que os apreciadores de música e de teatro sejam mais fáceis de controlar do que os filistinos mirrados e desgrenhados como Cássio. Prestemos atenção também às demais características que, na opinião de César, tornam Cássio perigoso. Ele lê demais, pensa demais, é grande observador, enxerga o espírito por trás da ação. Ao contrapor essas qualidades que eu acabei de dizer, ao gosto por teatro, César faz recair sobre si mesmo a acusação antiteatral lançada contra Cássio. Quer dizer, então, o César é um cara que acha que quem gosta de teatro não gosta de ler, não gosta de... não pensa muito e é facilmente manipulável. Por que eu digo que isso era... que essa passagem era mais clara na Inglaterra elisabetrana do que hoje? Porque existia, na Inglaterra elisabetrana, os moralistas antiteatrais, que achavam que o teatro era uma coisa condenável, era uma coisa que as pessoas não deveriam ir ao teatro, trazia emoções perigosas, e as plateias que estavam ali assistindo a peça sabiam disso. Então, em um momento, o César compara Cássio com essas figuras impopulares na época entre o público de teatro, mas, ao mesmo tempo, de certa forma, se aproximam a essas mesmas figuras que parecem estar aqui criticando. Muito sutil, uma tirada extremamente shakesperiana que deixa a plateia ou o leitor sem saber direito o que pensar. A gente sabe que tem alguma coisa acontecendo ali, mas mais do que nós conseguimos perceber à primeira vista. Bem, dessa forma, o Shakespeare efetivamente impede que a sua plateia simpatize totalmente com qualquer um dos personagens que se contrapõem ali, Cássio e César. Um deles é um filistino que não gosta de teatro, e, de fato, o personagem de Cássio não gosta de teatro, não gosta de música, lê apenas filosofia, as outras coisas ele acha uma besteira, e se interessa só por política. O outro, César, acha que amantes do teatro são mais facilmente enganáveis do que os outros, e, portanto, tolos. Ou seja, de uma certa forma, no início, César parece que está se colocando contra esses moralistas anti-teatrais. No fim da mesma fala, ele parece que está chamando a plateia de tolos. Então, é uma confusão proposital. Além disso, ele e César acham que homens que leem demais são perigosos. É evidente também, como eu disse, na época, todos conheciam a figura de César muito bem, que o próprio César é um homem que lê demais, pensa demais, é grande observador e enxerga o espírito por trás da ação. Ele está, de certa forma, descrevendo a si mesmo e dizendo que ele é um homem perigoso. Ocorre que ele pretende ser o único homem a praticar plenamente essas qualidades em Roma. Logo, se torna claro que o mesmo ocorre em relação a Cássio. Ele não odeia a ditadura que se aproxima, ele odeia o ditador. Ele não suporta ver um homem igual a si mesmo em uma posição superior à sua. Torna-se conspirador por inveja pessoal, enquanto o bruto conspira por dever cívico. Contudo, aí nós podemos pensar, bom, então o personagem com o qual nós vamos simpatizar é o bruto. De fato, por muito tempo, o bruto já era considerado, no século XVII, século XVIII, na época do absolutismo. O bruto era considerado o herói da história porque ele havia se voltado contra um tirano. Contudo, a leitura atenta da peça nos impede também de simpatizar plenamente com ele, já que a sua conspiração, embora mais honesta que a de Cássio, é também mais chocante, pois o leva a aponhar o seu melhor amigo. Por exemplo, aquela, todo mundo deve conhecer aquela frase retórica em latim, et tu brute, até tu bruto, e tu também bruto, o César nunca disse essa frase, de acordo com o Plotarco, ele falou em, com o Plotarco ou Suetônio, ele falou em grego, até tu, rapaz, não vou falar em grego porque o meu grego está enferrujado. Essa frase, mas a frase que ficou famosa, até tu bruto, foi inventada na época dos elizabetanos. Ela parece assim, ela ficou realmente famosa nessa peça de Shakespeare, mas ela já existia antes. Provavelmente teria sido inventada algumas décadas antes em outras peças menores do que essa. Contudo, ao mesmo tempo em que a peça não nos deixa simpatizar totalmente com o bruto, ele também omite uma informação muito importante. O rumor de que eu falei antes de que o bruto seria filho de biológico, secretamente, de César. Aparentemente, eu não sou historiador, mas aparentemente é apenas um rumor porque o César teria apenas 14 anos na época que o bruto nasceu, mas enfim, tem gente que é precoce. mas provavelmente não seja verdade. Contudo, isso não é motivo suficiente para o Shakespeare não ter incluído esse detalhe. Veracidade histórica não era uma grande questão para ele. Ele jogava com a história da maneira como desejasse. Então, se nós nos perguntarmos por que ele não colocou essa informação tão importante de que havia um rumor na época de que bruto era filho de de César. Bom, me parece aqui que ele não queria que nós nos aliássemos plenamente ao bruto, mas ele também não queria que nós ficássemos totalmente contra ele. É muito mais fácil condenar absolutamente o assassino de um próprio pai, do seu próprio pai, do que o assassino de um amigo. Então, se por um lado Shakespeare não nos permite abraçar totalmente a causa de bruto, ele também não nos permite vê-lo como um criminoso terrível, simplesmente que seria a nossa inclinação se ele desse ênfase ao fato de que César talvez fosse seu pai. Nesse caso, como em toda boa literatura, o que se omite é tão importante quanto o que se apresenta. Bom, então, Shakespeare cria aqui uma rede simétrica, um jogo de compensações, sombras, reflexo, ambiguidades, para que suspendamos nosso juízo, a respeito de todos os personagens principais, suas causas, suas motivações. Para enfatizar o lado demasiado humano do personagem título, como nós vimos antes, Shakespeare chega a lhe sugerir uma enfermidade imaginária. Na peça, César parece ser surdo de um ouvido, como ele diz, coisa que nenhum historiador antigo menciona. É uma invenção do Shakespeare. também vale notar que Shakespeare não nos mostra os dias de glória do personagem, quer dizer, o Shakespeare cinematográfico, as campanhas da Galia, da Inglaterra, na África, as aventuras entre os piratas, viagens ao Oriente Médio, casos amorosos, atravessido o Rubicão, até mesmo a vitória sobre Pompeu aparece de forma apenas tangencial, referida. Ele não nos mostra nada disso. Cássio, o líder dos conspiradores, quase nos convence, lá pelas tantas, quando ele diz o seguinte, como pode esse homem morno e débil ultrapassar o majestoso mundo e erguer sozinho a palma da vitória? Então, por um momento, nós chegamos muito perto de simpatizar com os conspiradores. Mas, então, após o assassinato, o assassinato daí é uma grande virada, nós estamos quase simpatizando, e aí ocorre a cena do assassinato. Entra em cena o Marco Antônio. Faz um discurso incendiário que subleva a plebe romana e quase conquista o nosso próprio fervor. É fácil se deixar levar para as palavras do Marco Antônio, não apenas no discurso que ele faz diante do povo, mas também no momento em que ele entra no Senado e contempla o corpo esfaqueado de César. No início, ele está no meio dos conspiradores, ele finge um pouco, face de amigo deles. Quando eles saem, ele diz o que ele estava realmente sentindo. E é uma coisa engraçada, porque esse é um dos únicos momentos em que o personagem do Marco Antônio, de fato, ele fala sozinho, então nós sabemos que aquilo é o que ele realmente quer dizer. Durante todo o resto da peça, ele está atuando. Ele está atuando para os outros personagens, politicamente. Mas, quando ele vê o cadáver de César, nós sentimos a força da sinceridade quando ele diz o seguinte, é um dos meus discursos favoritos. Vou ler de novo na minha tradução aqui. Perdão, gleba de terra ensanguentada, por ser gentil com esses carnesseiros. És a ruína do homem mais sublime que já viveu sob as marés do tempo. Ai de quem derramou sangue tão caro. Eu profetizo olhando tuas feridas, que abrem os rubros lábios, bocas mudas, pedindo fala e voz à minha língua. Terrível praga a de aleijar os homens. Fúria interna e feroz guerra civil vão atrofiar toda a extensão da Itália. Sangue e destruição serão rotina. E o terror será coisa tão comum que as mães só poderão sorrir ao verem a mão da guerra esquartejar seus filhos. Toda misericórdia sufocada pelo hábito dos fatos hediondos. E a caça de vingança a alma de César junto a ter fumegante ainda do inferno corre à terra e com voz de soberano grita matança e solta os cães da guerra. Até que o miasma deste crime horrendo se misture à carniça pestilenta dos mortos suplicando sepultura. Tudo isso acontece de fato. Então, nesse momento aparece que a voz da verdade falando. De fato, o assassinato de César desencadeia uma guerra civil que vai devastar a Itália inteira. E o fantasma de César realmente vem em busca de vingança e começa a atormentar o Brutus aparecendo de noite em momentos de insônia. Então, nesse momento nós quase simpatizamos com, agora não mais com César, mas com o Marco Antônio que está defendendo, que está defendendo se vingar da morte do César. Contudo, logo em seguida, depois que o Marco Antônio inflama o povo contra os conspiradores, nós vemos os seguidores de César pondo fogo na cidade, eles incendeiam Roma, massacrando transeuntes inocentes e aquele mesmo Antônio que parecia o portador da verdade agora ordena execuções sumárias e discretamente surrupia o dinheiro do povo. Então, essa parte é brilhante. Em uma cena, o Marco Antônio está discursando na frente do povo dizendo, vejam, César deixou para vocês todas as suas posses para além do Tibre, deixou tantos dracmas para cada romano, etc. e na cena seguinte ele está pegando todo esse dinheiro que ele disse que tinha sido delegado para o povo e vai deixar só um pouquinho. Ou seja, a nossa simpatia pelo Antônio já é solapada. Bom, todos esses personagens que eu falei, no devido tempo, explicam seus motivos reais ou aparentes naquele estilo lúcido que geralmente nós associamos à retórica romana. Em termos de linguagem, é muito interessante notar que essa é uma das peças mais contidas do Shakespeare. Antes nós tivemos Henrique V com seus discursos altamente emotivos, cheios de metáforas e de adjetivos. Aqui nós temos um Shakespeare que, ao contrário da lenda, ele estudou latim, alguma coisa de latim eu sabia. Tentando criar uma espécie de reflexo do latim republicano por meio do inglês elizabetano. Foi uma coisa que eu tentei reproduzir na minha tradução. Então eles falam nesse sentido que nós associamos à retórica romana, mas as suas falas jamais dão conta de esclarecer a verdade profunda da história, clareando pedaços seletivos insuficientes da realidade. Isso se aplica inclusive ao vidente, que avisa, teme os idos de março, mas ele não viu o que vai acontecer nos idos de março exatamente, nem depois, sabe que algo vai acontecer. Entre esses momentos de ambiguidade, de obliquo excelência, eu gostaria de falar agora um pouco sobre a própria cena do assassinato. A gente foi para frente um pouco, mas vamos retroceder agora. Pouco antes de ser atacado pelos conspiradores, César faz um discurso muito famoso que nos obriga a esquecer aquelas dúvidas que nós tínhamos antes e nos convence quase definitivamente de que ele é de fato o favorito da fortuna. Ele diz o seguinte, Eu sou constante como a estrela boreal, de cuja natureza firme e inamovível não há qualquer rival em todo o firmamento. Com fagulha sem conta o céu está pintado, todas são fogo e como fogo todas ardem, porém apenas uma é fixa e não se move. Assim no mundo é vasta a provisão de homens, homens de carne e osso e alma e pensamento, mas na constelação humana eu só conheço um único capaz de se manter imóvel, alheio às mutações perene e ele sou eu. Bom, ele diz isso e momentos depois ele leva 33 facadas e morre aos pés da estátua de Pompeu, seu inimigo, que fica todo ensanguentado. Maravilhoso. Essa incapacidade de perscutar as trevas do futuro parece um contágio que afeta todos os principais personagens em ambas as facções. Bruto acredita que a honestidade das suas intenções será motivo suficiente para que o povo romano aclame o assassinato como uma libertação. Naquela mesma noite, contudo, sua casa será queimada pela plebe e enfurecida. E suas ações, em vez de salvar a república, acabam por lhe precipitar a queda. É importante notar que até o fim da história, o Bruto acha que estava certo. Ele se mata porque ele perdeu a batalha. Mas ele acha que estava certo até o final da peça. Ou seja, de fato, na concepção dele ele não tinha opção. Mesmo tendo dado tudo errado, ele deveria ter matado o Cedro como eu matei. O próprio Marco Antônio, que por um momento parece dominar as engrenagens do fado e o andamento da história, tem já nessa peça de maneira muito sutil a sua estrela ameaçada pelo jovem aliado, Otávio, que o ajuda a derrotar os conspiradores. Nós sabemos que o seu destino, de Marco Antônio, também será cair sobre a própria espada, embora esse desfecho só venha a se realizar em outra peça romana, Antônio Cleópatra de 1606. Então, aqui começa uma história que vai se completar em outra peça, seis anos depois, sete. A fortuna, deusa romana do destino, distribui seus sorrisos democraticamente nessa república, ora favorecendo este, ora favorecendo aquele. Mas, no final das contas, todos serão ludibriados por ela, como nós. No limite, a peça não trata apenas de política, poder e discurso, mas da incapacidade humana em reduzir a realidade a termos imediatamente compreensíveis. Os prodígios, mandados pelos céus, jamais são lidos com exatidão e todos os personagens parecem envolvidos no esforço febril de cavar a própria tumba. Não é que as coisas não façam sentido, mas fazem-no de um modo que jamais será plenamente captável por qualquer um de seus atores ou testemunhas. A compreensão do caráter irredutível do futuro parece imbuir o texto de certo ceticismo sapiencial, comportando talvez uma recusa ao dogmatismo. mesmo quando pareça perfeitamente verossímil. Os lados dessa história nos parecem em momentos diferentes perfeitamente verossímil, aí depois tudo se inverte. A leitura atenta da peça também desperta uma outra dúvida sobre esse inestrincável futuro que os humanos não sabem e talvez não saberão jamais domar. se tivesse César sobrevivido teria ele de fato se tornado César, o personagem mítico cuja morte ainda recordamos hoje e que os elizabetanos consideravam um dos eventos cruciais da história. Apenas depois de morto César se torna na peça uma criatura sobre-humana, um fantasma que corre o mundo e solta os cães da guerra. Só na morte as palavras daquele discurso grandioso que ele fez se tornam plenamente verdadeiras. Também Bruto ao ser destruído transforma-se num personagem eterno, não apenas para ser mastigado no inferno de Dante, mas para encenar infinitamente a sua tragédia. Então, não deixem de ser acertadas as palavras que Bruto e Cássio trocam logo depois de terem esfaqueado César. Em quanto século dos vindouros será reencenado o nosso grande feito em línguas do futuro e em terras por nascer? Nesse ponto eles acertaram, porque ela continua sendo reencenada até hoje. Eu disse que eu ia falar brevemente sobre as interpretações da peça muito rapidamente. Logo depois que o Shakespeare escreveu, depois que a peça começou a ser encenada em outros países, na França, por exemplo, o Brutus era considerado o personagem principal. Inclusive, alguns críticos acham que deveria se chamar a tragédia de Brutus, não a tragédia de Júlio César. Depois, com o tempo, as plateias mudaram de opinião e passaram a achar que o personagem principal era o Marco Antônio. Isso levou, inclusive, a cortes de várias cenas. Por exemplo, aquela cena em que o Marco Antônio surrupia o dinheiro do povo foi cortada durante muito tempo, no século XIX, principalmente, em que o Antônio entrava como sendo o herói da história. Depois, no século XX, as coisas ficam mais complicadas. teve uma encenação muito famosa feita pelo Orson Welles na década de 30, em que o César era aproximado, pelo menos, visualmente, com a figura do Mussolini, e o próprio Orson Welles interpretava o Brutus. Contudo, é uma peça ambígua em que as cenas dos apoiadores de César destruindo toda a cidade eram muito importantes. fazia uma crítica, talvez, à política das massas, ao populismo que estava crescendo naquela época. Em nossos tempos, na verdade, esse ano, houve uma adaptação que ficou muito famosa. Acho que dá para dizer que o Júlio César foi a peça do ano nos Estados Unidos, porque eles fizeram uma encenação em que... Uma encenação, assim, nos tempos atuais, figurino, cenário. César usa um topete alourado, uma gravata vermelha, e tem a pele meio bronzeada, meio laranja, e a esposa do César Calpurnia fala com um sotaque eslavo. Em nenhum motivo, em nenhum momento, dizem que não, esse é o Donald Trump. Mas, foi realmente impressionante, o cara vê igual ao Trump. Bom, mas aí o que acontece? quase todo mundo que foi ver a peça, foi ver a peça querendo ver o Donald Trump ser esfaqueado. Eu não vi a peça, mas eu perguntei para muitas pessoas que viram, escrevi um pequeno artigo a respeito disso. O que me contaram foi o seguinte, a gente entrava querendo ver o Donald Trump ser esfaqueado, mas na hora do assassinato, eles fizeram o troço de um jeito tão brutal, tão sangrento, que a gente começava a ficar se sentindo meio mal por ter desejado ver aquela cena. Então, uma adaptação que mantém a ambiguidade original da peça me parece ter sido uma grande adaptação. Então, enfim, uma peça, como todas as peças do Shakespeare, eu acho meio clichê dizer isso, se mantém atual, é claro que se mantém atual, a grande arte é sempre atual, é a fala de nós, por isso que ficou grande. Mas talvez o Júlio César seja atual de maneiras um pouco mais urgentes hoje em dia porque é uma peça, não é uma peça política, porque ela não é uma propaganda política, poderia ser, poderia ter feito, não, eu vou fazer uma, eu vou transformar isso aqui em uma parábola contra o regicídio, ou não, eu vou fazer uma parábola contra a tirania, mas ele faz uma coisa muito mais complicada do que isso, então é uma peça sobre política, embora não seja uma peça de propaganda política, e que devido a esse caráter, que na minha opinião parece um caráter de ceticismo, de suspender o juízo, de não adotar nenhuma dessas versões verossímias que ficam se apresentando sucessivamente, também ele confere esse caráter de, eu não vou dizer temporal, transtemporal, talvez de atravessar os tempos e querer dizer coisas diferentes para épocas diferentes em lugares diferentes. É isso, espero que tenham gostado, estou aberto a perguntas. Obrigado. Bom, José, muitíssimo grato, na verdade eu já quero te dar os parabéns pela tradução antes dela sair, porque já deu para sentir, vamos dizer assim, os resultados que tu alcançou esteticamente na tradução e tu nos deu o luxo de ouvir na tua voz isso aqui, antes de conseguir ler o que já foi feito, antes de ter a tradução em mãos, então parabéns, já deu para sentir que a peça vai vir na tua tradução com um vigor adicional. eu teria várias coisas para falar, não vou monopolizar as perguntas aqui, mas eu vou começar te perguntando, primeiro fazendo uma observação que vai voltar no que eu vou falar depois, quando tu diz que o Dante faz, dá uma piscadela para o Shakespeare, vamos dizer assim, metaforicamente, se referindo a um personagem que é comum a ambos. Uma piscadela anticronológica. Bom, o que eu vou falar sobre isso depois é o seguinte, quer dizer, não é à toa que o Carlyle, no livro dele sobre os heróis e o heroísmo na história, no herói como poeta, os dois são exatamente Dante e Shakespeare, eu vou voltar a isso depois, então acho que essa tua piscadela tem outras dimensões. Agora eu queria te perguntar sobre, tu falaste do Bruto como o primeiro herói shakesperiano e que teria, vamos dizer assim, em determinados momentos esse caráter autoreflexivo, vamos dizer assim, da estrutura do monólogo, de alguém falando consigo mesmo, etc. E depois tu refere ao discurso do Marco Antônio perante o corpo morto do César, como sendo um momento também onde ele está sozinho, ele não está perante os demais, e é o único momento onde a gente tem a impressão de que tem algo sincero sendo dito ali. E eu queria que tu explorasse um pouco essa ideia de que o Shakespeare tem inventado esse espaço, vamos dizer assim, da sinceridade ligado à solidão em alguma maneira. Quer dizer, o espaço da autoreflexão, o espaço da ausência dos outros é aquele espaço onde, vamos dizer assim, as pessoas são sinceras nas peças. Sempre quando você tem a presença de outros, sempre tem a suspeita de que se está encenando alguma coisa, que as palavras não estão espelhando aquilo que de fato vai por dentro, vamos dizer assim, desses indivíduos. Então, eu queria que tu explorasse um pouco isso, porque parece ser uma das principais invenções do Shakespeare, essa assimilação, vamos dizer assim, entre a expressão sincera do pensamento e espaços, ou cenas de solidão. O que tu acha disso? Se é isso ou é mesmo? Se a minha interpretação não está sendo exagerada aqui. Na verdade, alguns críticos dizem que o bruto seria o primeiro intelectual shakespeariano, a fazer essa auto-reflexão profunda. Eu creio que o Harold Bloom diz isso, em A Invenção do Humano. E o título do livro do Bloom, A Invenção do Humano, tem a ver com isso que tu acabaste de dizer. Realmente, é uma observação muito boa, a questão de que a aparição na interioridade está de fato ligada com a solidão. Então, poderíamos falar em várias outras peças do Shakespeare, mas especificamente nessa, existe uma cena, o início da peça, os dois primeiros atos são dedicados a mostrar a hesitação do bruto. é bom lembrar que na peça isso se passa em um dia e uma noite, no dia seguinte ele já se decidiu. No entanto, ele estica essa noite, estica emocionalmente a noite, porque, primeiro, nós temos uma cena em que o bruto é abordado pelo Cássio, em que o Cássio sabe que ele tem essa ideia de, ele já está com essa ideia de que a posição atual do César ele tem que se colocar contra, o Cássio explora isso para atraí-lo para a conspiração, mas o bruto ainda não está decidido, então eles marcam um encontro depois de noite na casa do bruto onde vão ver todos os conspiradores. E a cena propriamente a que eu estou me referindo é quando o bruto está esperando os conspiradores chegarem, de noite, a sua esposa está dormindo, os servos não estão por perto, o céu está coberto de meteoros, isso é uma coisa muito importante porque os prodígios estão acontecendo ao redor dele. E aí ele tem uma série de monólogos em que ele fala sobre a sua própria hesitação. São algumas das partes mais famosas da peça e que, curiosamente, em geral nas adaptações para o cinema elas costumam ser cortadas porque ele fica muito tempo sozinho falando que no cinema não fica bem, mas era uma coisa que no teatro da época o Shakespeare soube utilizar de forma muito contundente. Então o personagem ia para a frente, o palco se estendia, ele ficava praticamente no meio da audiência e abria a sua alma às vezes incorrendo em auto-enganos, enganando a si mesmo, tentando decifrar o que ele próprio estava dizendo. E no caso do Bruto aqui fica muito claro que ele nunca chega a uma decisão propriamente dita, sozinho. No discurso final ele diz não, de fato a morte dele é necessária, mas logo em seguida ele diz embora ele não tenha me feito nada, embora ele não tenha dado demonstrações de que vai ser um tirano, porém é preciso como é deixa eu lembrar agora, não é como é que eu traduzi, mas é preciso matar a serpente no ovo antes que o ovo seja chocado. Bom, aí entram os conspiradores e ele se torna o líder da conspiração. No entanto, existe um contraste muito grande entre esse é o ponto que eu queria tocar, as ações do Brutus depois, como eu disse até o fim da peça, ele age como se ele continuasse acreditando que ele estava certo e as ações do Brutus antes. Aquela profunda hesitação e mesmo momentos antes de aderir à conspiração ele ainda estava hesitando. Então, essa decisão, determinação que não se abala mesmo no momento da morte contrasta com a hesitação que veio antes. Para mim, talvez isso demonstre como as ações às vezes elas não correspondem ao espírito por trás da ação e isso nos faz voltar para aquela frase do próprio César. Cássio é um homem perigoso porque ele vê o espírito por trás da ação, porque a ação nem sempre corresponde ao espírito que está por trás dela. Então, ao mesmo tempo o Brutus é um herói extremamente hesitante e ao mesmo tempo é extremamente determinado e na peça isso é perfeitamente virou cima. É uma dessas mágicas do Shakespeare. Não sei se eu tinha respondido. No caso do Marco Antônio é um pouco mais complicado porque tem outra peça depois. O Antônio terá uma peça inteira para ele que é o Antônio Cleópatra. Mas aqui o que chama muito a atenção é isso que tu disseste. Esse é o momento em que ele fica sozinho. E quando ele fica sozinho uma coisa pelo menos nós temos certeza que ele de fato ele está movido por um espírito de vingança o que paradoxalmente parece uma coisa positiva ali. Pelo menos ele não está fingindo indignação depois. Ele de fato está indignado com a morte do César. Isso fica claro nessa cena quando ele profetiza o que vai acontecer. Agora mesmo assim depois quando ele sai da solidão ele volta a atuar. essa questão do do que se é e do que se do que se aparenta ser ela permeia toda a peça. Então teve quando eles estão planejando o assassinato o Cássio que era um homem muito perigoso que vê o espírito por trás da ação ele diz para Bruto nós temos que matar o Marco Antônio também. E aí o Bruto diz não não mate o Marco Antônio vai parecer um exagero vai parecer que nós estamos retaliando o cadáver depois de o povo vai ficar contra nós se nós fizermos isso acontece totalmente o oposto do que o Bruto é um péssimo estrategista nessa peça. O bom estrategista é o Cássio se tivessem feito que talvez não tivessem sido derrotados. Mas aí o Cássio diz eu não me lembro da minha tradução inteira mas ele fala alguma coisa do gênero tu vai descobrir que ele é um conspirador e um fazedor de artifícios. o Marco Antônio uma frase de duas linhas que prevê todo o personagem do Marco Antônio ao longo da peça então depois ele tem esse arrobo de sinceridade que é eu recomendo muito não tenho preconceito nenhum contra as adaptações cinematográficas eu acho que tem duas adaptações muito boas uma em que o Marco Antônio é o Marlon Brando e outra em que ele é o Carlton Heston os dois são muito bons e esse discurso é um dos pontos altos das duas adaptações e é de fato você vê que ali naquele momento ele está falando de certa forma a verdade o que ele está sentindo só que isso na tela fica mais engraçado porque no momento ele está emocionado levantando a plebe e no momento seguinte ele está num triclínio bebendo uma taça de vinho e cortando o dinheiro que seria dado para os pobres ele vai pegar para ele mesmo muito obrigado José pela tua magnífica apresentação obrigado Júlio César já que estamos basculhando Shakespeare eu queria aproveitar a continuidade de algumas coisas que você trouxe mas eu gostaria de saber mais duas coisas me ocorrem uma você cita o teatro O Globo que foi inaugurado em 1599 isso e conta um pouco mais como que surge isso e como que se consolida isso como um centro de cultura diferenciado em Londres nesse tempo e a segunda esse fascínio que o Shakespeare tem com a temática italiana desde Romeo e Julieta Júlio César Mercador de Veneza e aí vai o mundo esse fascínio ele de onde era um fascínio de época ou era algo pessoal dele o livro que eu mencionei 1599 do Shapiro é um livro absolutamente extraordinário ele conta toda a história de como o Globo foi construído como eu falei antes Shakespeare trabalhava em uma companhia de teatro com a construção do Globo ele se transforma no que seria digamos o sócio proprietário da sua própria companhia tem muito mais autonomia e a partir daí nascem as grandes tragédias que vão ser encenadas ali o Hamlet todos os que vêm depois Antônio Cleópatra também começando com o Júlio César então essa passagem para o Globo ainda de acordo com o Shapiro foi essencial para o Shakespeare ter se tornado Shakespeare e não foi fácil foi uma coisa envolver o livro 1599 começa inclusive com uma briga pelo terreno onde seria construído o Globo não me lembro de toda a história agora mas o terreno estava alugado era de outra pessoa ou a redatória atual não queria sair dali a companhia do Shakespeare teve que ir lá e entrar numa briga de fato física envolvendo a criação do Globo então foi uma coisa que isso é interessante poderia não ter dado certo o Globo poderia não ter dado certo imagina se não tivesse dado certo se o outro lado tivesse ganhado se tivessem corrido a companhia do Shakespeare são coisas que ou estava fadada para dar certo não sei são questões metafísicas mas é uma coisa que as pessoas geralmente pensam não se dão conta disso da importância que foi econômica de fato aí fez sucesso ali ele era o sócio proprietário e aí enriqueceu e voltou para a sua cidade onde morreu numa idade não muito avançada terminou foi embora teve o que queria faz parte do mistério do Shakespeare toda essa história tinha se perguntado também a Itália bom isso tem uma coisa eu não sei se isso explica mas isso tem uma coisa muito interessante que é o seguinte a obra literária que seria para os ingleses o que o Camões é português é a obra que fixou a língua inglesa e deu é considerado a obra mãe da língua inglesa são os contos da Cantuária do Chaucer final da idade média certamente não haveria Shakespeare sem Chaucer então tem uma ligação muito concreta Chaucer era tradutor do italiano e do latim também na época muitas coisas eram escritas em latim em várias partes da Europa mas por exemplo ele traduziu Boccaccio e se eu não me engano eu traduzi esse livro também o Contos da Cantuária mas faz uns anos se eu não me engano tem uns três ou quatro contos dos Contos da Cantuária que são na verdade traduções do Boccaccio transformadas outra coisa muito importante Petrarca foi muito importante para a literatura inglesa foi importante para o Chaucer o Chaucer esteve na Itália se não me engano então teve uma influência direta então essa literatura da Renascença que é o fim da idade média a Renascença italiana foi crucial para que os ingleses começassem a escrever em inglês o caso do Chaucer em inglês medieval o uso da língua vernácula e essa influência se estendeu até a época do Shakespeare e um pouco depois ainda o Shakespeare tem o Romeo e Julieta como eu falei que é uma lenda italiana contada primeiramente por um italiano que depois o Shakespeare adaptou no caso aqui do Júlio César é mais uma fascinação com Roma eu acho mas a Itália volta a aparecer em várias outras peças de Shakespeare e eu acho que tem a ver sim com esse com esse fato de que a literatura inglesa lá na origem quando ela começou quando os escritores começaram a escrever no vernáculo eles beberam muito da fonte italiana a literatura italiana daquela época teve influência sobre todo mundo então por exemplo o isso aqui é um detalhe que parece técnico mas é crucial Camões usa um verso chamado decassílabo heroico em português Shakespeare usa um verso chamado pentâmetro iâmbico em inglês os dois são muito parecidos basicamente seria um verso de dez sílabas poéticas a sílaba poética não é o mesmo que a sílaba gramatical isso levaria um dia inteiro para explicar mas esses dois versos eles vêm diretamente do decassílabo italiano que era usado ali na época da renascença que os ingleses aprenderam depois os portugueses enfim e aí usaram nossas próprias nossas próprias literaturas então te respondendo sem ser historiador me aparece que essa primazia renascentista da Itália como a terra da renascença foi o que gerou esse interesse e esse fascínio também então muitas histórias vão se passar na Itália até muito tempo depois você responde mais alguém José muito grato eu acho que foi iluminador sobre vários aspectos agora só curioso para chegar nas livrarias em janeiro então a tradução do Júlio César muito grato obrigado a vocês a todos a todos a todos Obrigado.